Bem-vindos senhores, mais um vídeo no canal do Turco, e estamos de volta no iRacing. Vamos embora, então esse aqui é o Global Mazda MX-5, estamos em Yokoyama, a versão curta da pista, e aqui estamos no Qualify ainda, vamos embora, vamos para o Qualify, é... voltinha de instalação aqui, tentar não abusar dos pneus. A pista é bem tranquila, não tem muito segredo, já conheço ela muito bem, se eu não for bem na corrida, é porque eu sou ruim mesmo, porque conhecer a pista eu conheço. Devo ir a 2 para a 3ª, vamos tentar... isso aí, ganhar bastante velocidade, vamos embora, primeira volta. Primeira volta eu vou ser um pouco mais cauteloso, tentar fazer um 0 baixo, um e um alto ali, garantir... Pera, pelo menos uma posição intermediária no grid, que eu acho que vai ser mais ou menos o que eu consigo com esse tempo. Aqui a gente fica na 3ª, bem devagar aqui, porque tem um efeito pêndulo aqui no carro, que é um perigo. Cuidado aqui também, que o carro distraciona fácil, fácil. Agora, vou botar na 1ª volta, acho que eu estou mais ou menos, vou fazer na casa de 1 minuto, 1... 1.200, 1.300 ali, pelo visto. Vamos ver. Ah, achei bem... Ah, errei um pouquinho na saída da curva. É, vou fazer na casa de 1 em 1. Bora para mais uma volta. 1,1,0, muito bom, muito bom, foi bom, foi bem. Segundo tempo por enquanto. Cuidado. Cuidado. 2 para a segunda aqui... Isso. Muito bom, muito bom, muito bom. Vai, 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 vai. Caramba, estou indo bem. Meu optimal está na casa de 1,7. 1,0... 1,0,7. Uh, menino. Hum, errei um pouquinho na saída, mas está bom. Uh, fazer um tempo bom. Fazer 1 em 8, 1,0,8. Vamos ver. 1,09, eu acho. 1,08. 1,08, 3, 4. Coisa linda. Uh, terceiro tempo. Muito bom. Vamos dar uma voltinha aqui. Eu recomendo sempre, no Air Racing, o seu Safety Rating é contado com o tanto de curvas que você consegue fazer sem levar nenhum incidente. Então, já que você está aqui no Qualify, eu sugiro que você pelo menos termine a volta que você está aqui, bem tranquilo, para dar mais algumas... Fazer mais algumas curvas sem nenhum incidente. Claro que se você... Você colocar a roda para fora, vai perder ponto. Então, tem que tomar cuidado. Fazer aqui ou encostar aqui na reta. Cara, depois de muito tempo, muito tempo sem correr no Air Racing, sem correr uma corrida oficial no Air Racing, caramba, eu não lembro a última vez que eu fiz isso. Tá bom, Mazdinha. Conheço bem esse carro aqui. Eu acho que o Safety Rating está muito alto. Esqueci de falar. Eu estou... Cadê? Deixa eu... Vou no Practice, vou no Qualify aqui. Vamos colocar na minha volta. Espera aí. Aí. Eu sou o carro número 9, eu tenho 1.900 de Air Racing, mais ou menos, eu cheguei a ter 2.500, quando eu corri aqui nem um louco aqui, mas estou com 1.900, tá bom. Nunca foi muito bom. E eu sou o carro número 9, cara. Então, eu acho que o... A força do grid aqui, o Strength of Field, deve estar na casa dos 2.300, 2.400, que é bem alto para mim. A volta é bem, bem de boa. Vou tentar ver o que eu fiz. Acho que eu vou para a primeira volta. Abri um pouquinho, eu erro um pouco a tangência dessa última curva e acabo perdendo tempo na reta. Bom, vamos embora. É agora, hein? Agora a coisa pega. Vamos lá, vamos para o grid. É agora, menina, é agora. Largando em terceiro. Tentar fazer uma largada bem tranquila. Chegar no final vivo, né? Vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Eu acho que eu estou largando muito na frente. Mais na frente do que eu deveria. Eu sou o carro número 9? Tem 12 na pista? Uma galera forte atrás. Tem o carro número 11 aqui na minha frente também, que... Deve ser alguém muito, muito prodígio. O carro número 11, largar desse jeito aqui. Vamos ver. Vamos ver. Tentar chegar pelo menos, sei lá, um top 5 aí vai estar bom. Na verdade, tentar chegar vivo, né? Olha agora, hein? Vamos embora. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Cargamos. Uh, meu Deus. Ah! Uh! Já comecei. Está dando lambança. Calma, vamos embora. Tem muita coisa pela frente ainda. 15 voltas. Cuidado aqui. Aqui é um perigo. Essa curvinha para a esquerda aqui é sempre perigosa. Parece que não, mas ela joga o carro para a esquerda de uma vez e você não consegue controlar. Uh! Uh, meu Deus. Nossa Senhora. Achei que esse cara de trás é... Enchei minha traseira. Jesus. Se vocês lembram das minhas corridas no... Nas oficiais do Air Racing, vocês vão lembrar que... Se você assiste meus vídeos desde o comecinho, vocês vão ver que... Era sempre um tédio. Eu sou muito, muito, muito conservador na minha tocada aqui quando a corrida é oficial. Então não esperem grandes emoções. Vez ou outra tem alguma coisa mais agitada, mas de modo geral eu vou tentar fazer uma corrida bem tranquila aqui. Já perdi duas posições, né? Eu vou tentar pelo menos manter nela aqui. Vamos ver o que eu consigo fazer. O grid está muito forte. O que é bom também. O sistema de pontuação do Air Racing, ele é meio complicado de prever, mas... Basicamente, da metade, se você terminar na primeira metade do grid, você vai aumentar o seu... O seu Air Racing, que é o seu ranking no serviço. A não ser que você seja o número 1 e num grid de 20 termina em 10, talvez você não ganhe nada. Mas de modo geral, é mais ou menos isso. Terminando a primeira metade, você pontua. Aí tem a questão do número do seu carro. Eu sou o nono piloto desse grid aqui. Dos 12 que tem, eu sou o que tem o nono ranking mais alto. Então, é esperado que eu ande mais para trás. Não estou conseguindo chegar. A questão minha ou já teve treta lá? Teve treta lá atrás? Nossa, acho que todo mundo de trás de mim sumiu, cara. Nossa, estou vendo aqui. Eu sou cara muito para trás. Meu Deus, acho que teve um strike ali. Estou concentrado aqui. Olha que beleza, está bem tranquilo. Está uma corrida ótima agora. Esse carro da frente também está bastante agressivo, pelo visto. Opa! Mas foi só falar, meu amigo. Foi só falar. Ele já vinha bambiando ali na curva 3. O pêndulo ali é implacável, cara. Eu falei umas duas vezes já disso. Não dá, porque você vira o carro para a direita, depois vira para a esquerda. Na verdade, você vira duas vezes para a direita e depois vira para a esquerda, ele começa a... A querer meio que capotar. Como ele tem um centro de gravidade muito baixo, tudo o que ele vai fazer é perder a traseira. Aí você vai embora bonito. Como se fosse uma Kombi e virava. Mais uma asinha aqui, ele perde atrás dele e você vai direto no muro. Eu não sei se ele bateu, eu acho que não. Porque ele está atrás de mim ali. Acho que era ele. Aqui ó, perigo, cara. O segredo é deixar o carro... O carro bem estável. Depois da segunda perna para a direita, deixar ele deslizar bastante, sem acelerar, sem fazer nenhum tipo de... De ação. Aí você retoma a aceleração com calma. A marcha que mais usa aqui é a terceira, definitivamente. É a mais importante. Quase todas as curvas você vai fazer em terceira. Ó, aqui a gente vai reduzir para a terceira. Chegar em quinta, a gente vai reduzir para a terceira lá na frente. Ó, terceira. Vai manter a terceira aqui o tempo todo agora. O pessoal costuma reduzir até para a segunda aqui, mas eu vou manter a terceira. E aí a gente deixa o carro deslizar, vai bem por dentro aqui ó. E retoma com cuidado. Terceira, tudo terceira nesse período todo. A gente vai chegar a colocar a quarta. E aqui reduz para a segunda. Essas duas são em segunda. E toma cuidado que o carro tende a também perder a traseira e querer rodar. O Mazdinha, ele dificilmente vai travar o freio e dificilmente vai distracionar na hora de reacelerar. Mas algumas curvas ele realmente... Ele tem esse problema. Principalmente porque você vem com o carro meio instável. Ou quando a curva é em subida, descida. Ou depois de uma sequência de S's. Então na hora que você dá o acelerador, por mais que seja tranquila a potência dele. Em relação a quantidade de aderência que ele proporciona. Sempre é complicado. E eu estou ficando para trás. Definitivamente. Ficando para trás. Muito bom. Vou até concentrar um pouquinho mais aqui. Até fazer todas as voltas na casa de um em um, cara. Eu acho que está em um nível bom para mim. Nem um X por enquanto. Estou bem... Está bem interessante a corrida. É interessante do ponto de vista turco de qualidade. Para vocês que devem estar assistindo, deve estar um sono já. O Magin vai tender a perder bastante aderência no decorrer da corrida. Porque o pneu vai embora. Eu acho que a melhor aderência dele é na segunda volta do pneu. Gruda nas curvas aqui. Depois ele começa a degradar. E aí você sente que tem que cada vez mais... Fazer a tangência aqui de maneira mais lenta. Porque ele vai ficando bem nervoso. E outra coisa que ele... Aliás, não só ele. Todo carro do iRacing é muito sensível. É a temperatura do pneu. Deixou o pneu quente, meu amigo. Parece que você está em uma manteiga. É uma tradição do iRacing. Essa sensibilidade com a temperatura. Tem que tomar cuidado também. Continua fazendo. A parte de 1 em 1 está bom. Errei um pouquinho ali. Um pouquinho precipitado na redução. Geralmente é difícil, nessa pista em particular aqui, estourar o motor em reduzidas. Mas já aconteceu comigo e não foi só uma vez. Na hora de reduzir, principalmente da terceira para a segunda. Se você for muito afoito, o carro vai embora sem piedade. O carro não, né? O motor. Reduzir de quarta para a terceira. Quinta para a quarta e quarta para a terceira não causa muito problema, não. Mas, por exemplo, na versão estendida dessa pista aqui. Na curva anterior, a reta oposta é uma redução bem brusca. Acho que reduz de... Eu não sei se reduz de quinta para a segunda ou de quarta para a segunda. Mais ou menos igual a essa aqui. Só que é uma freada mais forte ainda. E ali, já duas vezes eu estourei o motor. Principalmente se você dá algum toquinho na traseira de alguém. O seu grilho ali, a grelha ali da frente, fica meio comprometida. Começa a aumentar a temperatura do motor. Aí vai embora qualquer freada, qualquer reduzida mais brusca, vai embora fácil. Mas eu acho legal essas coisas, esses detalhes, essas pequenas preocupações que a gente tem que ter na corrida. Aumenta o realismo, a imersão. Esse cara que está atrás de mim, ele é muito rápido. Dá uma volta atrás, ele não vai me tomar posição. Mas ele pode me prejudicar ali, me comprometer se ele quiser me ultrapassar. Ele é muito rápido. Se ele quiser me ultrapassar, ele vai ultrapassar. A não ser que o carro dele seja muito ruim. Ou ele erre, né? Toma cuidado, porque se ele for me ultrapassar, eu vou perder tempo. Aí eu começo a ficar comprometido com o... O quinto colocado. Vamos ver. Ficou bem mal nessa curva, nessa volta aqui. 1 e 2. O pneu já está bem... Bem desgastado. Acho que ele errou. Deu alguma erradinha. Ele ficou meio... Pra trás agora. Ali na frente, cara, só se eles começarem a tretar muito forte... Ou num erro. Porque todos estão bem mais rápido que eu. Não tem segredo, não. Não dá pra... Pra acompanhar. E aquilo... Corrida, cara. Se você tentar fazer volta de classificação em todas as voltas, a não ser que seja muito bom... É pedir pra... Pra cometer algum erro. E aí sim, você pode ser meio segundo mais rápido que o seu melhor tempo. Em todas as voltas. Aí você comete um erro e perde uns 3 segundinhos. Um erro simples. Sei lá. Uma saída de curva. Que te custa uns 3 segundos. Já era. Não valeu nada a pena. Então, eu tenho o costume de andar sempre um pouco mais conservador do que eu conseguiria normalmente. Porque aí eu consigo ser bastante constante nas minhas voltas. Estou fazendo todas mais ou menos dentro do... Entre 1.01.5 e 1.02. Poucas vezes varia. Então, é mais ou menos o que eu consigo. De maneira segura. É aqui que eu vou. Desculpa aí. Você está perdendo o seu tempo assistindo esse vídeo. Mas pelo menos eu falo algumas besteiras aqui. Dá pra entreter. Vai. Acabando, hein? Pra abrir isso também sujo. Tem umas borrachinhas ali. Quando anda muito próximo do... Do carro da frente. Vira uma loucura. Usando a câmera fixa. Adorei essa câmera fixa. Não achei que fosse ficar tão boa. Ficou muito bom. Ela não me atrapalha, cara. Porque ela fica um pouquinho acima da... Da minha testa. Só se eu esticar muito o pescoço. Mas aí eu vou perder totalmente a visão do monitor. Então, ela não me atrapalha mesmo. Muito bom. A última volta. A pneu já está começando a... A dar sinais de desgaste. Bem... Bem violento. Ui! Última volta, meus queridos. Última volta. Muito bom. Quarta posição. Não posso reclamar. Pega em terceiro, mas... Fiz aquela... Aquela bobeirinha na largada ali. Escapei a marcha. E aí estamos aqui. Eu acho que eu não conseguiria... Me manter por muito tempo na terceira posição, não. Pessoal, o grid está muito forte. Pelo menos pelos meus... Poucos atributos. É isso aí. Bem tranquilo. Ninguém chega agora. Cara, mais de seis meses eu acho que eu não corri uma corrida oficial no iRacing. Tá bom. Muito bom tirar... Tirar as aranhas aqui do... Do simulador em corridas oficiais. Tirar poeira. Espantar as aranhas. Vamos voltando devagarzinho. Uh! Muito bom. Uh! Gostei, cara. Gostei. Fui bem constante. Nenhum errinho, nenhum x eu tomei. Peguei em terceiro, cheguei em quarto. Fui muito bem na classificação. Bem até demais. Completar essa maldinha aqui. E é isso aí. Eu não sei qual que é a corrida da próxima semana, mas muito provavelmente vou fazê-la também. Vou ver qual que é a corrida do Advanced Mazda. Eu acho que eu consigo brincar também de maneira competitiva no... Naquele campeonato lá. Advanced Mazda geralmente é bem... Bem complexo o negócio. Tem que dar uma mexidinha no setup, deixar o carro mais estável no longo prazo. Às vezes tem muita aderência na primeira volta e depois já era. É isso aí, senhores. Espero que tenham gostado desse vídeo. Uma corridinha bem tranquila. Corrida online é sempre nervosa, mas eu acho que eu fui muito bem. A gente se vê então nos próximos vídeos, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL